A primeira parte, é isso que tenho que tentar me enxergarrer como em um espérito e a pegar ali na improếca marca e mais a neve e aí Enquilha-neu quase que bisa Coto-anggalia Sese Nambas ao Shindin Enggap Nambas ao Shindin Sato Kumi Kumi Nambas ao Shindin Kumi na V Kumi na Tano E Sabi E Nambas ao Shindin E E Tumbe Shindin Babu Tak confiado Basa-tum Tumbe Shindin Tumbe Shindin Tumbe Shindin Tumbe Shindin E Pala Basa-tumbe Shindin 2 3 3 4 3 É isso aí, cara, era muito bom! Você é um pouco mais frio? É muito bom. É um pouco mais frio. Você acha que é a galera, né? É hoje eu quero fazer isso, mais frio. Olha, eu vou te dar o meu filho. Eu vou te dar o meu filho. Tukutiari busi kwanza kazi yako Ile chakwanza na bidu tulipi adivansi Kusi tulipi adivansi kwanza kazi yako chap chap Ah adivansi ok Ela kumawa ataka adivansi hausijari Miela nao Emshike kwanza hiyo Chap chap Ayafibaruwa chanyu mwanza kazi chap Yani wakandara siyawa kuchaza na mimi na Kazi watakuwa wana kabisa Eee Gere nanti nao lengia Ok Ijindokiri kyo andi changu Nyomba hii Aida ni faa kabisa Nyomba kweli Nyomba kweli Nyomba nzuri Juhu ngei Kwasimadi Kusi ni adivansi Kusi tupa adivansi Kwa mba anaenda Sao ni mekweli Sasa eshika hiyo Yato ni natoshe kabisa kwenye kwanza Kusi tupa adivansi 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 Kusi tupa adivansi